7 horas e 18 minutos de volta com o Manhã no África, atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. E agora você vai conhecer a história de uma fisiculturista que tem feito de tudo para conquistar o sonho de ir longe no esporte. Mesmo com a falta de incentivo na modalidade, o principal objetivo dele é representar o Amazonas em uma competição internacional. Concentração, força, perseverança e disciplina são indispensáveis na vida deste atleta. Ele se chama Estevam Cabral, mas usa o sobrenome artístico Boy Builder. Aos 28 anos, o atleta tem uma história de vida de superação. Ele já foi atropelado ao cair de moto, perdeu um filho que nasceu prematuro e enfrentou uma separação. Caí em depressão e o fisiculturismo me reergueu novamente, fazendo com que eu saísse do fundo do poço e conseguir chegar onde eu cheguei. Para mim é um sonho, é um fato. Estevam quer muito ir para o Arno. A competição de fisiculturismo será em São Paulo no próximo dia 20. Para isso tem feito de tudo para juntar dinheiro. Inclusive, até começou a vender camisas. Um amigo de Estevam, que trabalha nesta loja de suplementos, tem o ajudado. É uma honra, né? Porque, para mim, ele está representando aqui o Amazonas, que vai agora competir fora. Então, assim, é uma honra, porque eu me vejo lá também. Então, eu me vejo com ele lá, entendeu? Então, é uma coisa, é uma honra estar ajudando ele, assim. Aliás, a ajuda das pessoas tem sido essencial. É um casal também de amigos que fabrica as camisas e repassa para o Estevam vender. Viram a minha história, escutaram a minha história de outros amigos que também me conhecem. E eles têm uma empresa que fornecem camisas, produzem camisas. E aí, conversaram comigo para me dar essa ideia de revender camisas para poder arrecadar fundos para me pagar inscrição, estadia, alimentação. A academia que ele treina pagou a inscrição de quase mil reais na competição. Ser atleta é lutar diariamente pelos objetivos. O Estevam tem vivido momentos decisivos da carreira dele. A luta é para conseguir o corpo perfeito. Afinal de contas, o campeonato já está logo aí. Por isso, por dia. Ele fica até duas horas na academia. É que para um fisiculturista, cada exercício, cada minuto a mais ou a menos de treino, podem fazer a diferença. A pele está pulando. Isso é um bom sinal. Ele já ensaia as poses do campeonato. O trabalho de musculação, ele vem com cargas progressivas, com movimentos mais detalhados, sempre valorizando a execução do movimento para não sofrer nenhuma lesão muscular. Mas o principal segredo para chegar nesse nível está na alimentação. Ele come apenas as gemas do ovo. A receita leva também o bacon. A alimentação é praticamente 90% do nosso dia a dia. Porque muitas das pessoas pensam que é 3, 4 horas de treino e não. Muitas das vezes é o resto das 23 horas que você passa, 22 horas fora da academia. Este endocrinologista acompanha Estevam há seis meses. A vida, cheia de rédea, tem um motivo. Qualquer deslize, às vezes uma hiperhidratação a mais, ou às vezes alguns alimentos que contêm um pouco mais de sódio, podem fazer com que aquele atleta tenha, às vezes, uma congestão, fique um pouco mais edemaciado e que o prejudique naquele dia do campeonato. Ser um fisiculturista é difícil. Precisa vencer a falta de incentivo, alcançar os limites do corpo. Mas o importante é que Estevam tem vencido todas as batalhas e está perto do seu próximo objetivo. Para mim vai ser fundamental subir nesse palco para representar o estado do Amazonas. Está próximo disso? 100% focado. E você vai se surpreender agora com a história de duas mulheres acima dos 60 anos que estão desafiando os limites do próprio corpo, praticando, adivinha só, o polidense. A modalidade que por muito tempo já foi sinônimo de sensualidade, agora é considerado um esporte e tem mudado a vida dessas jovens senhoras. Uma modalidade que coloca o condicionamento físico à prova. Tanta força, elasticidade e equilíbrio na barra poderiam passar despercebidos, não fosse a idade de quem executa os movimentos. Dona Anitta, de 68 anos e Dona Laide, de 62. Essa coisa de idade é só detalhe. Eu até digo assim, poxa, gostaria de ser uma senhora, mas não consigo. O câncer de mama descoberto em 2011 quase roubou a alegria de viver da Dona Anitta. Mas a aposentada preferiu encarar o problema de forma positiva e em janeiro deste ano se rendeu ao polidense. E ela já prepara uma surpresa para a família no dia do aniversário. E isso já deu um pano para a manga, porque eles são contra. Aí eu comecei a fazer escondido, né? Agora eu não sei se vai ficar escondido, né? Mas também se não ficar, não tem problema, sabe? Já faz um bom tempo que o polidense deixou de ser apenas uma dança sensual e virou esporte. Hoje, muitas mulheres procuram a modalidade em busca de emagrecimento e mais qualidade de vida. E acabam ganhando muito mais que isso. Melhoram a autoestima. A cabeça da gente muda muito mais, né? A força. Se antes já era meio perigosa, hoje eu estou mais perigosa ainda. Eu tenho uma amiga que ela diz assim, Laide, a gente só pode fazer polidense se tiver assim com esse tipo de roupa. Eu falo, se é, por quê? Ah, eu não queria mostrar a minha barriga. Amiga, tu tem que te amar como tu és. Porque se tu não te amar como tu és, quem que vai te amar? E os resultados da prática do esporte são esses aí. Uma junção de força e leveza que a dona Laide já domina bem. Treinando há cerca de um ano, olha ela lá no alto da barra. A performance impressiona muita gente. Primeiro, desculpa, é de inveja. Entendeu? Ah, tu consegues. Todo mundo consegue. A chegada dessas duas alunas foi uma surpresa para as professoras Vivian e Noelia. Linda! Muito bem! Pontinha! Descer. Aí, cruzou perninha. Quando elas chegaram, a gente encarou como um desafio. E, claro, a gente recebeu de braços abertos, até porque o pole na terceira idade já é uma prática comum fora do Brasil. Aqui no Brasil também já existe um campeonato brasileiro que contempla a categoria Poli Master. E hoje elas são verdadeiras musas inspiradoras para nós instrutoras, para as alunas também. Porque a gente quer chegar na idade delas com esse gás, com esse pique, fazendo tudo que elas fazem. Eu vou te falar uma coisa. Por mais que seja a terceira idade, as pessoas terminam se sentindo jovens. Porque estão compartilhando com gente jovem. Eu quero ser como elas quando crescer. Eu sempre falo isso para elas. Com a qualidade de vida mudada por causa do esporte, elas agora nem pensam em deixar de lado o polidense. Linda, maravilhosa, autoestima lá em cima. Porque trabalha o teu corpo como um todo. Só tem benefícios. Ah, porque eu estou velha. Não, velha é o mundo. Certo? Eu não estou velha. Velha para mim é o mundo. Eu não. Que bacana. Olha só, a nossa repórter se inspirou nessas senhoras e aproveitou para tentar aprender alguns movimentos do polidense. Tudo isso a gente te mostra daqui a pouquinho na extensão do conteúdo na internet, logo após o programa, no aplicativo Acritica Play. E agora tem últimas informações sobre o trânsito. Nosso drone continua na zona leste da cidade. É para lá que a gente vai agora. Estamos ainda na Alameda Cosmo Ferreira, no Coroado. Trânsito bastante intenso aí em toda a região. Isso porque aconteceu um acidente ainda há pouco ali próximo ao Complexo Velho de Gilberto Mestrinho, que deixou o trânsito, que costuma ser intenso, pior ainda. Nós estamos passando exatamente aí na frente da feira. Esse aqui foi o acidente que aconteceu. Manaus Trans, inclusive, publicou no Twitter. Acidente com vítima lesionada na Alameda Cosmo Ferreira, próxima saída da Avenida Governador José Lindoso. Aqui é a dica que eu dei ainda há pouco, né? Para você evitar o engarrafamento ao longo da Alameda, faz esse retorno aqui na frente, logo depois da feira. E aí você passeia aqui pela Avenida Beira Rio. Vou mostrar aqui, Alex, um lado da Beira Rio, outro lado da Beira Mar, aí no bairro de Coroado, na zona leste da cidade. E aí você usa e já vai sair lá na frente, na Rodrigo Otávio, para evitar o transtorno da Alameda, que hoje está bem congestionado, devido a esse problema aí, a esse acidente que aconteceu e o fluxo intenso de veículos. O Manhã no Ar vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Obrigada para você que acordou bem cedinho para acompanhar as principais notícias do dia. Você fica agora com o Fala Brasil, com as notícias do Brasil e do mundo. Ótimo dia para você. E a gente se encontra amanhã, sexta, tem roteiro do dia a partir das seis horas. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho